A CIDADE NO BRASIL Glenn! Rick! 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 Graças a Deus! Olha, a gente tem um problema aqui. Preciso que abaixe a arma. Mas o que ele está fazendo? O que ele está fazendo aqui? Abaixa a arma! Abaixa a arma! Abaixa a sua espada! Por causa dele! Para! Eu já disse! Ele ajudou a gente a sair de lá. É, depois de ter te dado uma bela surra. É, e aquilo lá foi só os tapis. Sem palhaçada. Ah, dá um tempo, vai. Chega! Quieto! Ai, 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 relaxa! Mas eu não fiz nada! Quer tirar isso da minha cara? Nossa, parece que você virou um primitivo, cara. Não mais do que você andando com aqueles doidos! É, meu, ele é um encanto. Isso eu posso dizer, viu? E ele anda dando uma bela calibrada na sua amiguinha. Amor. A Andrea está em Woodbury? Ela está com o governador. Eu falei pra você largar isso! Você conhece a Andrea? Ei, você conhece a Andrea? É, ela conhece sim. Ela e a Galega passaram o inverno todo se aneando na floresta. Hum, hum, hum. É, a minha rainha Núbia aqui tinha dois zumbis de estimação. Sem braços. Cortou as mandíbulas deles. Mantinha eles em correntes. Meio que irônico, se a gente pensar bem. Cala a boca, merda! Aí, cara, a gente pegou as duas na floresta e a Andrea estava pra morrer. É por isso que ela está com ele? É. Como um casal de pombinhos. E aí, o que vai fazer agora, xerife? Cercado por um bando de broncos, mentirosos e copais. Oh, cara, olha só isso. É patético. Todas essas armas e sem nenhuma bagunça. Será que dá pra calar a boca? Cala a boca do seu idiota, mariquinhas, eu... Imbecil. Não vai dar certo. Tem que dar. Vai bagunçar as coisas. Olha, o governador já deve estar indo pra prisão. O Merle sabe como ele pensa, ele é útil. Eu não vou querer ele na prisão. Vai mesmo querer ele dormindo no mesmo bloco de cela que a Carol e a Betty? Ele não é estuprador. O amigo dele é. Ele não tem mais amigos, não depois de ontem à noite. Não tem como o Merle viver lá sem fazer com que todos avancem no pescoço um do outro. Então vai mandar o Merle embora e trazer a última samurai com a gente? Ela não fez nada de errado. Ela não está em condições de ficar sozinha. E ela levou vocês até a gente. E depois largou a gente. Pelo menos meu pai cuidou dela. Ela é muito imprevisível. É, a gente não sabe quem ela é. O Merle é da família. Não. O Merle é seu irmão. Os meus irmãos, a minha família está bem aqui. Esperando pela gente na prisão. E você é parte dessa família. Mas ele não é. Ele não é. Vocês não sabem. Tá bom. A gente se vira sozinha. Olha, não é o que eu quis dizer. Eu só... Sem ele, sem mim. Daryl, não precisa fazer isso. Éramos só o Merle e eu antes disso. Não. É sério? Você vai embora assim? Você faria o mesmo. E o que quer que a gente fale pra Carol? Ela vai entender. É sério. Dá tchau pro seu pai por mim. Daryl, é sério? Não! Daryl! Ei, ei. Tem que existir um outro jeito. Não me peça pra deixar ele. Já fiz isso uma vez. Começamos uma coisa ontem à noite. Você percebeu isso? Sem ele, sem mim. É só o que eu digo. Você se cuida. Toma conta da bravinha. E do Carl. O moleque é durão. O moleque é durão. Daryl! O moleque é durão. O moleque é durão.